A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É hora de pedir a palavra. Você sabe, vamos nos fazer com certeza. Eu quero dizer, que quando o tempo está chegando, vamos nos pedir. Porque nós nos reservamos para algumas de as orações pensando que há outra oração que está vindo. Então, é hora de pedir a palavra. É hora de pedir a palavra. Aleluia! Oof! Proverbs 8. Eu vou tentar ser escutado, para que o tempo de que o tempo está chegando. O Israel é um portão cruzado. É hora de pedir. É hora de pedir. Versículo 21. Versículo 22. Versículo 22. Proverbs 8. Proverbs 8. Diferous coisas que fazem o sinal de Deus. Tempo. 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 23 Você lê o livro? Ok Uma mulher que finalmente recebe uma esposa Uma mulher que recebe uma esposa É... 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 Não está a viagem do que um jeito Não está a viagem do que um homem Não está a viagem do que uma vez Ela está em eleva a não ser Ela está em elevaçada Ela está em glacia Ela está em glacia Ok? Stop the man Ela está em glacia Ela está em glacia A te sou Doctora Ela está em glacia Pumena Tell your neighbor Do you believe Father, please pray for the wedding Let's bow, Father, we thank you for the wedding Father, as we are about to hear it I am going to pray in the name of Jesus That Father, open it every year that we stay Father, to the Lord Father, in the name of Jesus I pray that Father, Lord, never Not anything that we are going to see the way that you are going to hear right now Be in the mind of your mother I am about to come and be boosted In your servant, in your Lord We know that we are going to use it So that my Father, we may know what is it that you want to say What is it that you want to talk to us In Jesus' name Father, thank you I love you, God, for your duty You are in a battle of hope I come against the resurrection of darkness The spirit of Jesus Right now, in the name of Jesus Father, Father, his spirit is about you To the women who are about to hear Father, I pray that you are now in the mind of Jesus God, I pray that you are in a battle of truth Every name that I am in is You to begin at this Father, in this game I pray that by the authority of the Father and the Father We thank you in Jesus' name Amen Amen Father, please keep that in mind so that you can read for us Local chapter 1, verse 36 I left it on purpose Now, indeed, Elizabeth, your relation has also conceived a son in a old age And this is now the significance for her who was told by For with God, nothing will be impossible With God, nothing will be impossible Amen 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 Where we have read in the book of Proverbs Say there are three things Can you say three things Three things Three things That makes the whole world to be shaken Amen Hallelujah Amen Three things that makes That causes Earthquake Here on earth And when we went to school By the way, my father I thank you I understand Even though you know that I am I am going to have no menace No, I am going to have no menace You can't tell to give it this I am going to make up That I bow down to my son I am going to make up I am going to make up That I am going to make up Hallelujah To the congregation Make up Make up Do some wonders You Don't you Don't you Amém. Ya amém. As quem é o tereiro do mundo. Eu quero te comer vem daqui. Amém. Ah, o que eu acho que estou vendo? Nuncai um tereiro. Não há o tereiro. Não há o tereiro. Se que eu vou fazer tudo. Eu quero te deixar na tereiro. Você faz a me ter mais feliz se você estiver aqui. Amém. Você sabe que sua presença fez as nossas mãos que tentam se tornar no caminho. Eu e o benefício dos que o texto é confinado Nós estamos aqui para dar o que o Espírito me lhe estamos aqui para dar o que o Espírito me é legal porque eu não tenho pena ameaçar ameaçar eu te vedo ameaça ouvir ameaça não se convidire a gente não conseguiu Deus está se tornando a palavra não se tornando a palavra ameaça que o Espírito que o Espírito o Espírito no Espírito ameaça 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 I was told At school That for an earthquake to happen Some rocks that are moving Down like that And then they make some waves The source of the seismic waves That are happening there Because waves that They have been caused by the flames That are outside the eyes But they call them flames Amen Hallelujah So that thing can cause earthquakes But here The proper problem It doesn't say anything about it Amen Yes I keep this message The first one is It's for the food Hallelujah Who has it Who has it Can breathe it It is for the food For him For this food Yes For him to get food On top of his table You ask yourself A fool to get food Onto the table When we say a fool You may come and ask For a Madrid certificate You may come and ask If he has got a Madrid But you will not find that in Madrid You will not find that in Madrid Everything that is trying It doesn't matter You know that everything that is trying to do It doesn't materialize You know that everything that is trying to do On his life He is the one who is here to destroy He was as bad as a pig But The Bible says It makes The whole world To become To cause an earthquake Man An earthquake And An earthquake You What is the first one What is the first one What is the first one This is the new one You know You know Everything that is true What do you really like There are three things Other There are three things The end is The truth Yes Four Four não pode ser para um serpente quando ele hates um ful quando ele é ful com ful um ful um fulho quando ela é marido e um um serpente que ela é misturada o primeiro é quando becomes the owner a owner a owner a company a world it is here to think and when you are an employee you can never get return to all that company but it is because of the world Apesar de mudar os Espíritos Apesar de mudar os Espíritos No tema dos Espíritos Apesar de mudar os Espíritos Se você gostar. Não tem que desenvolver as empresas Você vai ganhar os seguidores As empresas Quando você chegar a essa empresa Fala só que você colocar o Espírito Amém. Amém. não só beleza deseja am mesa é mas mesmo o kalau oh Sim, sim, sim. 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 anu, sim. Eu posso ouvir a língua do mundo. 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 Eu posso ouvir a língua do mundo O que você diz? Quando um homem se descanse, então ele diz que ele está levantando. Amém. Você ouviu isso? Quando um homem se descanse, você diz, quando um homem se descanse, você não se descanse, você abriu seus olhos. Você diz, Behold, behold, this is the year of greatness. Me, I don't know. Me, I don't know. You say, when there is a lockdown, when there is coronavirus, people are dying. You say, yes, there are diseases, but I speak life. Are you ready? Are you ready? Are you ready? They say the economy is down. People are being replaced. They say, yes, take the economy down. But my vote is out for. They say, yes, to stand on my own and open my eyes. And be open, speak. I think, come and tell me this. Let us stand up. Let us stand up. Let us stand up. Listen. When they say, if you don't have a metric, you are just useless. But listen to me. Yes, there are people who are saying, What about God? What? 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 Behold. What? For God's sake. It is not yet over. How can I say so? Hallelujah. 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 This Monday, people are complaining. Yes. It is a blue Monday. We are so weak. You left me to the company, and you say, You care if it's a Monday. That comes from my destiny. Você sabe, o nosso descanso é uma tradição religiosa. Aleluia! Uma vez que você escuta de alguns pedaços que se acessem, e depois ele vem para você. Quando você escreveu, vá e ler aquele versículo. O versículo 23, Proverbs 30, versículo 23, e depois ele vai para o versículo 24, ele diz que é como uma prostituta é como uma prostituta que vem e pega alguém, seu casamento. Depois disso, ela fica quieta. Ela não diz nada. Ela não diz nada. O Papa não diz nada sobre isso. Tem algumas pessoas que estão recebendo a oportunidade, e eles dizem, quando eles estão sendo perguntados, como você conseguiu fazer isso? E tudo que eles dizem que é a graça. Não é? Eles dizem que é a graça. Mas como você conseguiu fazer isso? Como você começou? As pessoas não podem dizer nada. Escute para você. Não, escute para você. Porque a voz está a falar em sua vida. Goes também. Behold. Kevin. Behold. Stand on your watch. Calia no 세상, mais um sangue ainda. No. Pode sederir lá unsie, vocês entenderem Eus. I know that a man's got There is a place where he loves to stand on his peaches Hallelujah In every service I make sure That he doesn't I don't go home We don't touch him Where he has stepped up You don't know You don't know Where your blessing is Your blessing is that the answer Because the answer is where every Flying, heavy, leaping Comes and stands first Before it goes When you are here You make sure that you step where he has stepped up Because our man of God Listen, our father in this house He is so transparent In whatever that he does He says what he does I make some other men of God Who can never even tell you How they make it to their lives Coming first for next year I want to see millionaires And this is the year of greatness But what have you done to your greatness I'm asking you a question Ever since January It's time to the greatness The word that came Because before even John came The word came first Before your car comes The word comes first Before your house comes The word comes first Before your marriage comes Before your marriage comes There's a bar When you are going Are you here? Você está aqui? Você está aqui? Você acredita que isso é o seu grande homem? Você acredita que isso é o seu grande homem? Você acredita que isso é o seu grande homem? Escute! Quando ele estava dormindo ele estava fome mas em ele ele estava a samba de grande aleluía ele estava a samba de grande e ele voltou a samba de um espírito ele voltou para ser certeza para ser que a samba de grande até Ele é o seu grande mas é só de grande mas é só de grande mas é hermoso manifesto ele deu-e-e-e-e-e-e e ele disse no Eu não vou comer isso Ai você não precisa realmente as coisas horror Você está falando Você não precisa muito muito Você não precisa muito O que você faz o que está dano Você não precisa Amém. 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 Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui? Estou a acreditar? Estou a year de graça. Imagine! Olha quantos que moram que o mundo tem morado. Mas desde que a terra vem, é o seu próprio. Ele veio para você. Ele não está certeza. A coronavírus, é a infastilidade. Você está morto? Você está morto? Você está morto? Você está morto? Aleluia. Escute isso. Você está tendo problemas? Não se desculpe. Não se desculpe. Amém. Porque nosso Deus diz que não há nada impossível. Amém. É sobre tempo. Você mudou o impossível. Não. Você mudou o impossível. Wem. Você mudou o impossível. Você mudou o impossível. Você mudou o espaço entre I e F. E você faz isso que eu sou possível. Eles dizem que você é impossível. Sim, eles dizem que sim. Isso é impossível para você. Eu sou possível. Eu sou possível. Eu estava estrapeado. Eu estava estrapeado. Eu não estava estrapeado. A problema é um problema. Porque você vê que é um problema. Mas quando você acorda, você se torna um problema. Um problema. Um problema. Você está a fome. Aleluia. Aleluia. Ele é o que você está falando. Aleluia. Não, não, não. A cara. A cara. Ela estava trabalhando na desertão. Quando ela não podia mesmo fazer a criança Mas ela não tinha nada em sua vida Tudo que ela tinha em sua vida Ela era uma família Ela foi a dor de ver a criança Dindo de uma mulher Mas escutem-se Quando ela estava cria Ela estava cria Mas não, eu estava cria Ainda não, eu estava cria Ainda não, eu estava cria E ele disse Behold 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 Ele tem seu peito There is water Porque não há solução Mas não há solução Quando você está trabalhando Dindo que não há a dor Sim, pode parecer que não há a dor Mas não há a dor Então, se não há a dor Givele-se No Ele 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 O que vai ser Ele É a dor Do que você quer? Do que você acredita? Do que você acredita? Do que você acredita? Do que você acredita? Quando men se restou E não se cria com eles E não se cria com a solução A maneira de oblastar seu nome Oh Lord! Oh Lord! Oh Lord! Oh Lord! My father, my father, my brother, my neighbor, my mother, and the power of all you are, your spirit of darkness, wherever you are, whatever you do, take fire, take fire, in my life, wherever you are, take fire in the name of Jesus, your spirit, take fire, take fire, take fire now, 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 E a racaca paraca, está moraca, está caja para ti E a racaca paraca, está cajada para ti Um anjo da aquelaositiva na camp EDU ило o seu dance25 Onde cheio em violenta Os offendedes para ti Os anjo da aquelalà E whata amada é agora! Imaginando, olha o pseudizo drawing Osot오�ping vão cisatas Porque-las com uma gospelfare Eles tujam e o Brasil... A CIDADE NO BRASIL 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 Sim! Free from ls Wations Be-a-ruh k-i-do 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 e n subjects Deus me abriu agora Eu te abriu alguns assas Jesus Deus te abriu Deus te abriu Deus te abriu Deus te abriu Eu te abriu Eu te abriu Deus me abriu Deus te abriu Ah data Algunso assembly Deus te abriu 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 Não veu não veu Deus te abriu Já escudo seu arte Euemer eu acordo com a creating power O Senhor é a que se abriu do seu corpo. Isso é a faim que me engança com o outro. Mas a faim que não é que não me engança. Porque eu vejo a presa a terra da Deus em seu corpo. Uma. Tive. 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 Eu posso sentar a luz, a luz. Amém. 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 Amém, amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL O que é hoje? O que é hoje? O que é hoje? 21 O que é hoje? O que é hoje? Ela está cansada O que é hoje? É o dia 24, ela é tão cansado. É o dia 24, mas ela é tão cansado. É uma hora que você está cansado. Não? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Sim. É isso? Eu estou cansado. É isso? Eu vi ela quando estava estando em mim e disse que essa mulher é tira, essa mulher deve ser uma mulher. Eu não estou dizendo a longa caminho para ir, mas essa mulher deve ser uma mulher. Não porque a mulher disse, mas porque ela está tira. Você pode ouvir aqui. Eu sei que você tem os olhos, você pode ouvir. O seu tempo está calmo agora. Você deve ir lá e ir lá. Eu quero ver você vindo aqui. Nós estamos prontos para ver você agora. Mãe, é hora de manter você lá. Mãe, nós estamos prontos para ver você lá. Agora eu tenho certeza que você vê quem está aqui. Nós estamos aqui para causar labor pezadas em Jesus. Eu acredito que você está reclamando de sua liberdade. Entirem a relação com Jesus. Obrigado. Eu vou te dizer. Você, filha, eu já falei com você e estou com você. Você está comendo um pouco de tempo. Agora. Nós estamos comendo algumas horas. Nós estamos comendo algumas horas. Ei, escuta. Nós estamos comendo algumas horas. Nós estamos comendo algumas horas. Eu forcibilo! Eu forcibilo! En nome de Deus! Seu tempo agora já está expiado! Vocês estão comendo. Vocês estão comendo. Pois é. Olha. Vamos University for the baby. Vamos lá também. Sim, 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 sim. os irmãos os irmãos a minha vida franquês três viva não viva não 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 Eu sei que eu não quero ver o que aconteceu, mas eu digo que é o que aconteceu Eu sei que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu sei que 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 eu quero ver